Estamos de volta na maior região de Portugal, o Alentejo, para dar mais um passo no nosso objetivo de conhecer todos os municípios portugueses. E a nossa primeira parada é Alvito, um simpático município que fica entre o Alto e o Baixo Alentejo e que tem muita história para nos contar. Nossa primeira parada nessa outra volta que a gente está dando aqui pelo Alentejo vai ser Alvito, município de Alvito. Nós estamos agora no início da primavera, mas aqui no Alentejo é mais quente, então já está bem quente pelo menos durante o dia. A sensação é acho que é mais de 30 graus hoje. Somos o segundo conselho mais pequeno do Distrito Beja e ficamos aqui na divisão entre o Alto Alentejo e o Baixo Alentejo. Estamos exatamente a 40 quilómetros da cidade Beja e a 40 quilómetros da cidade Évora. Esta igreja que estamos aqui é a igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção, é a igreja paroquial aqui de Alvito e esta parte aqui onde estamos é a parte mais antiga da igreja. Se olharmos para os árvores conseguimos ver as diferenças. Este é gótico, então é mais antigo e os outros são então manuelinhos, do período manuelinho. Esta parte já há sido no final do século XIII, início do século XIV e toda a outra parte da igreja é posterior até ao século XVI. Temos azulejaria, temos pintura mural, temos talha dourada. Estes azulejos que são da primeira parte do século XVII que são, por norma, chamamos de enxactados, que são em forma de xadrez. É muito comum ver-se no norte e às vezes até em tons de verde ou de vermelho. Essa igreja é bem diferente porque tem igreja que você entra, você fala, ah tá, esse estilo aqui é gótico. Aqui está tudo bem misturado. Dá para ver o que é o quê, né? Sim, aqui temos barroco, aqui temos gótico, aqui já é mais manuelinho, que é o tardo gótico de certa forma. Pois os azulejos destes complementam grande parte da igreja, que são da segunda metade do século XVII e tentavam imitar os tapetes árabes. E temos aqui um fresco que é muito importante, que é uma pintura mural do século XV. Esta pintura esteve durante muito tempo tapada porque estava fora de moda, então ou pintava-se ou colocou-se aqui um altar, um retábulo de madeira a tapar o quadro e aqui um altar. Ou seja, danificou grande parte da pintura. Acontece muitas vezes que utilizamos a calo aqui muito no Alentejo e a calo, sim, acaba por conservar de certa forma o fresco. Bem interessante, né? Essa igreja matriz é uma igreja bem potente, né? Achei muito bonita por dentro. Agora que eu percebi, esse desenho é fálico, fala? É, aquela lenha é fálico para pedir que as mulheres de Alvitu sejam reprodutivas. E sempre deu certo. Então, pois. E depois temos as barras aí das casas. O cinzento significa a morte e a tristeza. O amarelo, o sol e o trigo. O azul e o céu. Ah, eu nunca tinha reparado. Então, as cores também têm um significado. Cinza agora já tem menos. Porque antigamente, quando morria alguém dentro da casa, nesse ano não se pintava a casa. Ao fim do ano, pintava-se a casa e a barra era pintada de cinzento. Se fosse de uma viúva, era para o resto da vida. Agora não. Eu parei cá, sou viúva e a minha casa é azul. Já pintamos a cor que a gente quer. Mas a tradição era essa. No século XVI havia muito poder econômico e então as pessoas decoravam as casas assim, com esta pedra. Pórticos manuelinos, são eles todos formados por um arco anupial. E depois os elementos decorativos são sempre ligados à época dos descobrimentos. São pinhas, carrancas, cordas, esferas armilares. Existem muitos em Alvito e são todos diferentes. E este é muito interessante porque é que eu vejo o desgaste do degrau. Parece que foi feito ontem, não é? Mas não. Está bem preservado. A remida do século XVI. A pintura mural é do século XVII, era de 1611. A nível de imagens temos aqui São Pedro, São Paulo, São Lourenço, São Fabião e São Estevão. No altar temos Santo Antônio e São Francisco, antes de ser vestícolas. A remida de São Sebastião está colocada aqui num ponto estratégico à entrada da vila, que seria então para proteger a vila da peste. Depois as herbópetas, são todas elas com anjos musicais. Podemos ver com instrumentos de sopro e de corda. Debaixo desta igreja funcionavam, e espero que voltem a funcionarem para visitas, pelo menos, as grutas do Recilo, de onde extraía o calcário para fazer as mós para os cereais. Estas salas de onde extraía o calcário para fazer as mós, iniciaram no século XIII. O castelo foi construído entre 1494 e 1508 e tem uma planta quadrilátero e depois, posteriormente, terá recebido uma verba para a construção da torre de menagem, que parece que está aqui construída, de certa forma, à parte. Foi sempre a casa dos Barões, dos Lobos da Silveira. Nos anos 80, iniciaram a adaptação para pousada, para alojamento, e nos anos 90, abriu ao público. Houve aqui várias tentativas. Tentaram instalar aqui uma cooperativa de abastecimento, também tentaram fazer aqui uma escola. O último Barão, sobretudo, era muito amigo dos chiganos. Então, aqui realizaram-se muitos baus chiganos, muitos casamentos, muitas festas. E aqui também se faziam grandes touradas. Chegou a hora do almoço. Estamos no casão, na Vila Nova da Baroninha. E aqui já degustando a nossa entradinha. Já tem aqui uns produtos típicos, um pãozinho, uma azeitoninha, um queijinho aqui da região. Chegou o prato que nós pedimos, um bacalhau assado no forno. Cheira tão bem, bem acompanhado com umas batatinhas, também bem salada. Tá bem generoso a cebola aqui, hein? Tá bem saboroso. Como tem bastante cebola, ele tá adocicado, tá uma delícia. Aqui na Alenteve a gente sempre come muito bem, comidinha caseira. A cebola em cima também, o caramelizado mesmo, né? Show de bola. Nós chegamos agora em uma outra vila de Elvito. Aqui é Vila Nova da Baroninha. Pra conhecer um projeto bem legal de preservação e de valorização do patrimônio histórico. A gente vai falar agora com a Catarina da Espira. Ela falou que tem uma ermida com uma história super interessante aqui em Vila Nova. E que a gente precisa conhecer. Na ermida de seu hotel, ou Santa Águeda, é uma ermida com dois nomes, em Vila Nova da Baroninha e no âmbito da Rota do Refresco, que é um dos projetos que nós gerimos na Espira, na nossa empresa, nós dedicamos a aproximar as pessoas do patrimônio cultural. E estivemos aqui há 14 anos. É fazer um filme muito amador, digamos assim, para mostrar esta ermida absolutamente fantástica, que sempre foi fantástica, existindo há 600 anos, e tentar divulgá-las junto dos nossos concidadãos. E então resolvemos, a Rota do Refresco faz 25 anos este ano, no âmbito das celebrações, de retomar a filmagem que tínhamos feito naquela altura, neste caso 14 anos, mais tarde. O que é que é o bom dos 14 anos mais tarde? Eu não estou mais nova, mas as pinturas foram todas preservadas muito recentemente. Todo o edifício e as pinturas também, numa parceria entre o município de Elvito, e da Direção Regional de Cultura, foram recuperadas, muito devido ao amor, ao afeto, à paixão, de uma pessoa que cresceu aqui ao lado, e que hoje em dia é o presidente da Junta, a Miramira, e que, sendo já uma pessoa mais crescida do que nós, quase à beira dos 70, decidiu que não morreria sem ver este sítio onde cresceu, onde brincou, onde interagiu com os seus familiares, com os seus vizinhos. Estamos, no fundo, neste sítio que faz parte do seu crescimento, não como uma coisa extraordinária, que nós vemos um castelo que está ali ao longe e que vamos lá uma vez na vida, mas uma coisa do dia a dia, e que não morreria sem ver este património preservado. E a Rota do Fresco é muito sobre isso, é muito sobre tentar perceber as pessoas por detrás do património, a razão das suas escolhas, porque é que nós temos pintura moral a Fresco no Alentejo, porque é que é o maior núcleo de pintura moral no país. Este caso, em concreto, é um sítio feliz onde as pessoas deveriam vir, sem dúvida. A minha relação com esta ermita, esta ermita, vim me nascer, vim me nascer e vim me crescer, porque eu fui criado no monte, que é o Monte do Telheiro, muito próximo aqui da igreja de São Notar. Nessa altura, a ermita estava pronto como está, mas se calhar com os freios mais... Apagados, se calhar. Pois nesta igreja moravam uma, duas, três, quatro pessoas. O que é que o senhor Mira sente hoje, vendo a igreja recuperada, especialmente na vida da percepção? É um orgulho grande. É um orgulho que eu tenho deste povo, é um orgulho que eu tenho daquilo que faço, e é um orgulho que eu tenho a de ser Presidenta desta terra. A pintura mural fresco, que é o grafite, de há 500 anos atrás, ou a pintura rupestre, de há 20 mil anos atrás, portanto, é esta ideia que nós temos de pintar paredes, que é a forma de expressão artística mais espontânea no ser humano. Aqui no Alentejo, nós desenvolvemos muitíssimo essa técnica, e sempre recorrendo aos materiais, às matérias primas que a constituência técnica, que é cal, areia de rio, e pigmentos naturais. Tudo coisas que existem em abundância e gratuitamente na natureza. Isso, se for bem feito, a técnica do fresco dura 400 anos, 500 anos, 700 anos, sem necessidade de qualquer intervenção de manutenção. A melhor forma de perceber, de conhecer e de preservar o património cultural é considerando as pessoas que vivem com e em torno desse património cultural. e não somente, contra mim falo, da minha classe, digamos assim, e não somente os especialistas, porque os especialistas não têm uma coisa muito importante, que é uma relação empírica e afetiva com o património cultural. Esta igreja está preservada, como viram, pela emoção de que o que levou esta igreja a ser preservada é a emoção daquele Senhor. Não tem nada a ver com o conhecimento. Nós chegamos onde nós vamos ficar hospedados aqui em Vila Nova da Baronia. Nós vamos ficar hospedados na Casa do Pátio. Este lugar é bem giro, porque a Catarina e o Manuel, que são os nossos anfitrões, eles recuperaram este espaço aqui, que antigamente era um depósito. E hoje são estas casas que nós estamos. Este é o quarto que nós estamos. É um quarto familiar. Tem este quarto aqui, com duas camas, mais este outro quarto aqui, com uma beliche. Aqui cabe um casal. E aqui, mais uma pessoa. Uma criança, um adulto. E a casa de banho. Aqui fora ainda tem um espaço compartilhado super agradável para as famílias que ficam aqui nos quartos. Inclusive, tem até uma piscina. E agora não tem desculpa para a Tietchan não entrar, porque apesar de nós só estarmos iniciando agora a primavera, aqui no Alentejo é bem quente. E pelo menos durante o dia a gente está pegando bastante sol. Você trouxe biquíni? Trouxe, é lógico que eu trouxe. Eu vi a previsão de 35 graus. Você acha que eu não vou trazer? E essa casa tem uma vista privilegiada. Estão vendo? Olha que bonita aqui a vista da igreja. Muito bom dia, verdadeiros. Hora de tomar o nosso pequeno almoço. O pequeno almoço é aqui, ó. Na área comum. Essa área comum, todo mundo pode fazer um pequeno almoço, café da manhã. Mas tem uma mercearia aqui do lado, que se chama Loja da Anika. A dona Sônia foi super simpática. Ela ofereceu esse pequeno almoço para a gente. Essa é a cozinha. Dá para preparar todas as refeições aqui. A cozinha está bem completa. Tem prato, panela para quem gosta de cozinhar. Copos. Mais copos. Olha, esse é mais chique. Esse é para tomar vinho, né? Tem chaleira, máquina para fazer café, micro-ondas, geladeira. Bora fazer o nosso café? Já de pequeno almoço, de café da manhã tomado. Agora é hora da gente dar uma volta. Tem umas coisinhas bacanas para conhecer aqui em volta e aproveitar o dia que está super bonito. Olha que bonito. Saindo aqui do alojamento, já dá de cara com essa igreja linda. A gente estava falando ontem com a Carla, da Câmara Municipal, e ela falou que tem as duas vilas, a sede do conselho, que é o Vito, e aqui Vila Nova da Baronia. E elas têm aproximadamente o mesmo número de habitantes. O município todo tem 2.800. E entre Alvito e Vila Nova de Baronia tem mais ou menos o mesmo número de habitantes. Para conhecer aqui o entorno, tem um percurso pedestre que vai passando para conhecer um pouquinho da natureza, do caminho em volta. Aqui a gente está indo conhecer agora primeiro um moinho. Esse é o moinho de São Miguel. O percurso todo, quem fosse fazer e tivesse animado para fazer, seriam 14 quilômetros. Como demoraria muito, são quase 5 horas, para a gente mostrar mais coisas para vocês, a gente está fazendo grande parte de carro e depois dando um percursinho menor a pé. Lembrando que a gente está gravando na primavera. No verão é outra coisa. Então essas caminhadas, o ideal seria agora, fazer na primavera ou no outono. Porque no verão fica muito quente. Os moinhos atrás da gente. O Alentejo é razoavelmente plano. Ele é bem mais plano do que o centro norte que a gente está acostumado, que tem muito mais serras. Dá para ver daqui de cima. Mas o bacana justamente nesse percurso é que a gente pode ir para alguns lugares um pouco mais altos. A gente tem uma vista do panorama da região. A gente chega muitas, muitas, muitas oliveiras. O horizonte bem, bem plano. Aqui nessa região também tem muitas albufeiras, muitas barragens que eles fizeram para a produção de energia. Daqui de cima a gente consegue ver a da Albergaria dos Fusos. Agora na primavera... Ai, que lindo! Dois borboletinhos. Ai, está namorando. Agora na primavera está tudo tão colorido. Ali tem umas flores silvestres. Acho que é alfazema, não é alfazema? Miradeiros, vocês repararam no meu cabelo curtinho, no meu rosto mais cheio. Passei quase 30 dias no Brasil só comendo comida da mamãe, só ficando em casa, curtindo a família. Dei uma engordadinha, aproveitei, mudei o visual. É tão bom visitar a família, né? Dessa vez foi só a Tietchan. Eu fiquei aqui trabalhando, editando vídeo, também porque a minha família está aqui. Então ela que precisava mais ir para o Brasil para visitar a família dela, que já fazia tempo que a gente não ia para lá. Mas a próxima vez eu espero poder ir também. Não deixar ela sozinha, né? É muita sacanagem. sim, está todo mundo lá morrendo de saudade do Nuzinho. Aqui esse trecho, pelo menos para a gente que está fazendo de carro, a gente está andando um pedacinho de carro e tem umas estradas de terra. Tem vários caminhos que eles não estão, não são reconhecidos aqui no GPS. Então se você colocar no GPS, você não vai achar. A Carla ontem, que deu essa dica para a gente, ela passou as coordenadas. Então eu ontem à noite coloquei as coordenadas no GPS para ver onde está, achei ali nos satélites qual que era a estradinha onde que ia, marquei a entrada e estou achando mais ou menos assim. Mas na verdade eu tive que estudar um pouquinho ontem para tentar achar hoje, porque senão se fosse só colocando no GPS nem achar. Esse é o moinho das cabras e daqui nós avistamos os outros moinhos onde nós estávamos há pouco. De carro deu super pertinho, se fosse a peste que dava uma boa caminhada, mas já estão logo ali. Particularmente eu achei essa vista mais bonita que aquela primeira. Aquela primeira tem uma amplitude maior e essa daqui é como se a vista fosse mais crotadinha. Achei essa muito mais bonita. Aqui também está mais bonito porque esse moinho está mais bem preservado do que os outros dois. A primeira vez que nós estivemos no Alentejo foi há exatamente um ano e acho que agora a gente está tendo uma impressão um pouquinho melhor do clima, porque aqui é mais árido, mas no ano passado quando a gente veio eu acho que estava tendo aquelas tempestades que de vez em quando tem que vem a areia do deserto, vem a areia do Saara. Então a atmosfera fica um pouco alaranjada, fica tudo mais seco e agora o tempo está bem aberto, o céu super azul e tudo com bastante contraste, tudo super bonitinho. Na primavera passada estava muito seca porque o inverno retrasado tinha sido muito seco, então estava tudo mais pálido. Agora está outro Alentejo, está tudo muito colorido, muito verde. Nós sempre vemos oliveiras espalhadas por todo Portugal, mas aqui no Alentejo é onde a gente consegue ver mais concentração de oliveiras por metro quadrado. mais uma caminhadinha em meio à natureza. Eu não sei se é o Alentejo, mas tem um cheiro de mato muito característico essa região. Eu já estou conseguindo identificar. Não é cheiro de primavera? Mas é diferente de outras primaveras que a gente já passou. Está sentindo? depois dos moinhos tem umas ruínas de uma ermida. A gente pegou uma outra estradinha de terra, também não estava muito de onde a gente estava. Eu falei, Nuzito, será que dá para entrar aqui? Ele, cuidado, só cuidado com as coisas que forem cair na sua cabeça. Se cair... Que forem, não. Que eventualmente podem. Se cair um tijolo desse na minha cabeça, Nuzito, é só uma vez. Não tem segunda chance. Nossa, olha, tem até pintura ali. Está vendo? Azulejo. Que lindo. Que abertura linda que tem aqui. Olha que bonito. A ermida de São Pedro começou a construir ainda no século XVI. Apesar de ainda estarem apenas as ruínas. É muito bonito. Super interessante aqui. Ainda dá para ver os vestígios das pinturas. Mesmo sendo ruínas, você consegue ver algum charme, né? Do buraco que se abriu na parede, você vê a paisagem do lado de fora. E olha que interessante, viradeiros. Acho que essa árvore aqui, essa oliveira, deve ter centenas de anos. Provavelmente deve ter nascido junto com essa cúpula aqui. Você não acha, Nuzito? Eu acho que ela deve ser mais antiga. Essa é a ermida de Santa Luzia. E a particularidade é que nós estamos um pouco mais próximos da Vila de Alvito, que a gente consegue enxergar ali ao fundo. Aqui por fora, essa ermida está bem preservada, né? Acho que acabaram de restaurar. na parte de dentro ainda tem uns andainos que estão fazendo a reforma. Voltamos aqui para a Vila de Alvito. Nós vamos a uma taberna tradicional aqui, que é o Papa Borrego. Olá, bom dia. Refresceu no trolo. Fresca. A gente pediu aqui um queijinho para pescar e um venho bem fresquinho. No Papa Borrego também funciona a sede de um grupo de cante alentejano que de vez em quando o pessoal ensaia aqui. Hoje acho que a gente não deu sorte porque não tem os cantores. Mas o espaço é bem bonito e bem bacana. Tem umas coisas bem tradicionais do alentejo. Tem umas fotos dos cantores. Queijinho de ovelha? Não. Não. Lembrando que nós estamos com o objetivo de conhecer todos os municípios de Portugal. Então nós viemos conhecer mais um agora para colocar na lista que é o município de Portel. Nós viemos até a Vila principalmente para ver o castelo. Nós estamos subindo agora. Eu acho que é... Chega em frente, será? Ou é pra lá, ou é pra lá, ou é pra lá. Que pena, o castelo é bem bonito porque é uma parte bem alta da Vila de Portel mas tem uma placa aqui dizendo que ele encontra-se temporariamente encerrado por motivos de segurança. Isso acontece de vez em quando quando os castelos ficam muito tempo sem nenhuma intervenção então fica com perigo de derrocada de pedras coisas assim, né? De muros. E para não ter nenhum problema eles acabam encerrando mas é uma pena realmente porque parece super bonito. que recebem-se e ser tão forte. verão chegou essa é a praia da ameira o que estamos conseguindo avistar daqui é a barragem do alqueva hoje a temperatura está muito agradável está uns 22 23 agora não agora deve estar uns 26 27 de manhã estava assim de manhã estava 22 graus agora está 26 27 graus agora eu preciso ver se a água é boa né vamos colocar o pezinho na areia e na água a água está muito boa a sensação de que eu estou no mar uma praia de verdade gente essa praia aqui é bem bacana eu acho que das praias fluviais que nós já vimos é que mais se assemelha a uma praia de mar tem bastante areia eu acho que isso aqui no verão deve bufar de gente que é bem quente deve todo mundo buscar aqui a albufeira para se banhar como albufeira que é grande eu imagino que tenham várias praias espalhadas por outras localidades essa aqui é do município de portel adorei essa praia olha nota 10 a água estava muito boa se eu tivesse trazido um biquíni dava pra pular ali tem bastante gente do outro lado na água não podia faltar o miradouro né bem perto da praia da miera aqui do lado da estrada tem um lugar para parar e tem um miradouro do monte que aparentemente tem uma boa vista da albufeira é pertinho mesmo é uns 200 metros 100 metros 50 metros esse miradouro dá uma super vista da albufeira ela é bem grande então ela tem vários braços de cima nós conseguimos enxergar vários e ainda por cima as pontes que também são muito bonitas quando tem uma paisagem com água faz total diferença principalmente no clima mais árido do alentégio dá um pouquinho mais de frescor fica muito mais agradável tem esse ponto de vista que nos mostrou tem essa segunda vista essa segunda vista está um pouquinho mais afogada com as árvores acho que é por isso que fizeram aquela outra nossa primeira parada ao vitor foi um sucesso estamos deixando aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo todos os contatos de alojamento restauração história e tudo mais que a gente postou nesse episódio mas a gente não fica por aqui não vocês podem continuar assistindo a gente nesse vídeo aqui até a próxima semana quando tiver vídeo novo não é não? valeu Tchau, tchau.